Você é demais, viu? Ué, gente? A panela dessa aqui, porque é uma cozinha, né? As lavidas, o sonho delas é ver você fazendo uma comida. Quando você tiver tempo, a casa pronta, você vai fazer, né, amor? Vou. Macarrão. Ai, gente, olha, fez cafezinho, tá aqui fazendo ovinho mexido pra nós. Aí eu já estendi roupa, já arrumei as camas pra gente sair. Ontem eu limpei as folhinhas, gente, ó, que linda que tá. Tem que trocar esse jarro e achar uma terra melhor. Essa terra é muito seca. É, vamos ver, né? Amor, eu queria comprar assim, ó, desse pretinho. Do banheiro, sabe? Ontem eu deixei tudo arrumadinho aqui, lá a vida já fez o café. Amanhecer com a cozinha limpinha é bom, né, amor? É. Ó. Onde é que acontece a mesma coisa? Ó. 계ela Música I wake up from the sunshine on my face So dehydrated, don't know what to say Vamos lá. 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 Qual? Vamos lá. Essa tá legal. Tem as caixinha. assim. aqui. Vamos lá. aqui. aqui. bonitinha. aqui. 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 não gostou. aqui. 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 ali. ali. aqui. 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 se tem uma um pouquinho maior, só pra gente comparar, né? Ó as roupinhas, viu? Olha, gente, que gracinha. Vou levar a cobertinha pra ela. Ó, gente. É, branquinha. É, e também qualquer coisa depois. A gente troca se não der certo. Olha, gente, que gracinha. Acho que tem que levar um desse, amor. Tem que levar um desse pra pôr as as escovas, porque, ó, a coisinha é pretinha, levar um desse. Olha, gente, que fruteira legal. R$23,00. Diferente, né? Deixa eu ver se eu acho o potinho, amor. Aqui tem várias caixas organizadoras, ó. Isso aqui pra organizar dentro da geladeira é legal, amor. Vamos ver se eu acho o repositor de shampoo e condicionador. Ai, tô precisando, um Deus. Tudo lindo, né? O que é isso? Ó, isso aqui é de pôr azeite, ó. O que é isso? Isso aqui dá pra pôr. Isso aí é pra fazer espuminha no leite. Só pra isso. Pessoal, inventa tudo, né, amor? Pode colocar o óleo e o azeite aqui. E aí, ó. Obrigada. Já estamos no shopping para almoçar. Não é, La Vida? Tô feio. Vamos almoçar. Quem tá com fome? Ei! Olha a galera. Olha a galera. Olha o celular. Olha que legal, um robô de ferro. Vamos almoçar. Estamos com fome, La Vida? Deu fome, né? Americanas. Meninas e meninos. Rodamos a cidade inteira. Compramos tudo que precisava para o banheiro. Aliás, só tenho que passar aqui na Americanas para ver se tem uma toalhinha de rosto que faltou. Esqueci da toalhinha de rosto, mas eu vejo aqui na Americanas. O terno do nico. Ah, é o terno do nico. Só que esse shopping aqui é muito fraquinho, gente. É um shopping tipo... Acho que tem três lojas de roupa. Eu sinto falta, assim, de cidade grandíssima. Um shopping com bastante opção. Aqui não tem. Não, já fechou. E aqui na cidade, sábado, tudo fecha meio-dia. Aí o shopping não tem nada. É complicado. Só temos o sábado, né amor? E o dia com ele, né? Tem que vir o dia da semana. Aí agora eu vou aqui ao toalhete. Vamos ao banheiro. Para almoçar. Correndo de fogo. Ó gente, paramos aqui para almoçar. A gente pediu essa bandeja churrasco. Linguiça franco e carne, batata. O nico está aqui, ó. Comendo sanduíche do pote... É, pote... Frango no pote. Frango no pote. Vou adivantar aqui, ó. Comendo arrozinho, feijão, salada, farofa, vinagrete. Que aí a gente vai comer aqui com churrasco. E aí? Hora boa? Agora, né? Agora é bom, né? Então bora almoçar, gente. Agora eu vou de sobremesa, pessoal. Petit gâteau, ó. Com sorvete de baunilha. Ai, eu amo, ó. Que delícia. O shopping está até cheinho, né, Nicolas? Agora vamos aqui, ó. Comer um petit gâteauzinho. Do chiquinho. Ele está animado, hein, minha filha? Ó. Ei! O petit gâteau. Comer uma pratada de comida. Olha a cara disso, gente. Parece real, né, Nicolas? Bem, nós temos algumas pratas. Hoje está para os nossos treinos. Comer uma pratas. A gente está animada. Muita coisa de, como eu já tenho, não é? Nos temos ele de coito aqui. Se eu não vi loco aqui, né? Negozez A exposição do Transforms, é, Nicolas? Que bicho feio. Ai, que feiura. Né? Olha que bonito. Isso aqui parece planta, de verdade, ó. Floresta encantada. Tudo artificial. Olha que legal. Escorregador de árvore. Gracinha. Saudade quando o Nicolas era assim, ó. Pequenininho, que brincava assim. Ai, dá muita saudade, né, gente? Olha aí. Agora já é um rapaz, ó. Nem olha pros brinquedos aqui. Gente, olha esses cabides. Muito barato, abeludado, ó. Vem cinco. Dez cabides por R$19,90. Muito barato. Ó. Cinco por dez, só custa quatro reais. Vai levar? Tem que pegar a sacolinha. Olha, gente, que gracinha os potinhos. Deixa eu ver. Voltou. Ó, esse aqui é legal pra gente guardar nossas escovas. Ai, que lindo. Deixa eu ver. Você disse que você amava para mim algo bem novo Você disse que isso é algo que você nunca faria Aqui estamos em um carro, deixa eu dizer quem você é Quem você realmente é Não precisa você aqui dizer que você é desculpa Porque se você me levar, então faça isso Oi lá vidas, já estamos em casa Gente, o vaso está aqui Pessoal, quando eu estava gravando o vídeo, deu um probleminha no áudio Aí eu estava falando para vocês que nós compramos o vaso O vaso sanitário do banheiro E toda a parte de ralos, de tudo que precisa do banheiro Estava mostrando aí para vocês Também nós compramos as portas do banheiro e da casa que faltava Aí o vídeo ficou em câmera lenta e minha voz também Então eu estou fazendo esse áudio por cima da imagem Porque eu explico aqui para vocês que a gente comprou as portas O vaso, todos os utensílios Olha, colocamos aqui, gente Terminei não No chão? Não, estou indo aqui, filho Ele terminei ainda não Aí, chuveiro Luminário do banheiro Kit do banheiro Essas coisas aqui Do banheiro, da Julie Então vamos mostrar, né, Nicolas? Começa aí, ó A cobertinha da Julie Que vai começar o frio Vira É a estrelinha Abre ela, filho Isso Que linda Para a Julie, gente No frio Que vai começar o frio Olha que linda, gente Eu amei rosinha com estrela, né? Uhum E só tinha essa caminha aqui rosa, ó E é bonitinha, tá? É linda Olha, gente Esse lado aqui é pretinho E esse lado aqui É rosinha Ó Foi para a Julie Eu acho que eu paguei 35 na caminha E 15 na cobertinha, né, filho? E o Nicolas agora quer mostrar os presentes dele hoje O que ele ganhou, né? Mostra aí, filho Vamos começar pelo menor, né? Eu ganhei esse anelzinho Eu ganhei da minha mãe esse anelzinho aqui Ele queria um anel, gente Aí comprou esse anel Isso E comprou essa pulseirinha Uhum Aqui, né? Aí ele quis essa pulseirinha, gente Tá nessa fase Mas aqui diminui O Edivan vai diminuir Sim Que mais, filho? Eu comprei esse colarzinho aqui Tá nessa fase, gente Deixa eu botar De colar Eita fase, né? Que lindo Tudo de inóxido, né? Ácido Como é que é? Ácido inoxidável É Agora Aí, gente Eu comprei Dois carrinhos Eu comprei Esse Mazda aqui Que é o Miata MX4, eu acho Que lindo É o MX5 Lindo, hein? E eu comprei O anel Foi 17 Que esse aqui é da Hot Wheels A 17 Esse aqui não é da Hot Wheels Foi 11 Isso Aí, pessoal Eu peguei também pra mim Uma caixinha assim dourada, ó Pra eu colocar em cima da pia do banheiro Pra colocar brinco Aliança Aliança Ó, que gracinha Um mimo, né? Muito bonitinho Aproveitei e comprei esse brinco aqui, ó Olha que lindo Que brinco lindo, gente, ó Eu amo brilho, né? Amo assim, pérolas Brilhinhos, ó O que quiser dar pra mamãe? Muito bonito E essa cartelinha de brinco, ó Ai, sou apaixonada, gente Que lindo, ó Eu amei Nicolas mostrando aqui Que já colocou aqui, ó Essa aqui é a minha correntinha antiga Tá meio preta, gente Você vai jogar fora Tá Aí, isso aqui, gente Eu peguei Pra colocar óleo Aí, na hora que você for Colocar assim na panela, ó Tá? Foi R$6,00, ó Baratinho Mas eu achei tão lindo Pode ser pra óleo Pode ser pra Servir um leitinho na mesa Não sei, de repente, né? Mas eu comprei pra colocar óleo Ah, gente Comprei esse spray aqui de azeite Eu tava ansiosa por um desse Eu paguei R$12,00 nesse Tira aqui pra mamãe Azeite? É, é um sprayzinho, ó Pode tirar? Pode Você coloca o azeite aí dentro E espirra na frigideira Olha que lindo Ó Aperta assim, ó Aí não gasta tanto azeite Porque azeite a gente coloca muito E não precisa, né? Eu amei Guardei pra mamãe Pegamos uma lixeirinha dessa aqui Simples mesmo Pro banheiro Porque eu não gosto de lixeira de inox Até eu achar uma lixeirinha Que eu realmente queira Deixar fixo lá Só pra Quebrar o galho Como diz R$13,00 Essa aqui E peguei isso aqui, gente Ó Deixa eu desembalar aqui Aí eu peguei dois desse suporte, gente Pra colocar shampoo e condicionador Os dois banheiros Lá no nicho do banheiro Shampoo e condicionador Pra colocar no nicho do banheiro Olha que lindo Eu amei Olha, gente Vai ficar muito lindo Aí eu vou fazer uma etiqueta, gente Porque É muito igual, né? E aí a gente pode confundir Qual que é o shampoo Qual que é o condicionador Aí eu vou ver como é que eu faço Ou se eu escrevo aqui embaixo Paguei R$29,90 em cada Ou se eu escrevo assim embaixo Na hora de usar Dá uma olhadinha assim, né? Vamos ver Ai, gente Eu amei Vai ficar lindo Porque a A Porque a bandejinha Do banheiro que eu comprei Ela é preto Combina Combina, né, filho? E a sabão noiteira Também é preta E eu comprei esse daqui, ó Pra gente colocar as escovas de dente Por enquanto Esse aqui era pra colocar lápis Não, lápis eu já coloquei lá no seu quarto Esse aqui pode ser pra pôr pincel De maquiagem Lápis Escova de dente Esse daqui foi R$8,50 Aí foi esse aqui Aí meu pai e eu Pegamos isso aqui pro carro, gente É um suporte de celular Pra viajar Pra ir pros lugares Que a gente não conhece Eu vou abrir aqui pra vocês Vou abrir aqui pra vocês, galera São várias peças Duas, na verdade Mas estão várias Nesse mês É fácil de montar, galera Você pega aqui essa parte E essa Aí Você vem aqui Pera É, na hora que o meu tirou aqui É fácil Olha Gente, é esse suporte aqui, ó Depois quando montar lá no carro A gente mostra pra vocês De colocar o celular Foi R$23 E tem várias coisas pra ajustar, né Aí aqui Compramos esse kit cromado Pra banheiro, né Estender toalha Aí vem com vidro Essa banheteira de vidro A gente coloca o papel higiênico Os ganchinhos Vai ficar muito lindo lá no banheiro O Edivan comprou essa luminária LED Aqui, ó Ó Pra colocar no banheiro Aí já comprou também aqui, ó O fio, né Aqui as dobradiças da porta, né Os puxadores das portas E aqui é o nosso chuveiro Nós compramos esse chuveiro aqui mesmo Pra fazer um teste, né E aí se a gente gostar A gente compra pro outro banheiro Desse daqui também Vamos ver, ó 100 anos Lorizete É, parece que é bem bom 6.400 watts, né Que é pra esquentar bastante Tomara que esquenta Gente, que calor que tá fazendo Aí agora eu vou colocar meu celular Pra carregar Que tá descarregando Porque eu passei o dia filmando E esses foram os itens E esses foram os itens, gente Acho que nós pagamos no kit do vaso Vou mostrar o vaso pra vocês depois Acho que foi 799 Eu sei que tudo do banheiro Deu quase 2 mil reais Chuveiro Vaso Completo Esses cromadinho aqui Coisa de banheiro é caro, né Já ia me esquecendo Eu passei nas lojas americanas E comprei Desse chocolate Do Niclosama Também comprei Dois travesseiros Foi 34 reais Deixa eu mostrar pra vocês Aí o Niclos já tá aqui Com o travesseiro Nem sei se esse travesseiro é bom, gente Mas O toque de algodão Né Ele tem tipo um tecido de cetim Pegamos dois É, foi dois Foi 34 É pra você Meu pai É, aquele dia eu comprei O seu, né 34,90 cada Aí eu vou fazer um teste Usar pra ver se é bom, né Então foram isso Eu comprei Um pé de moleque É, o chocolatezinho Ah, esse é o chocolate Tipo o pé de moleque Que eu amo Obrigada, filha Essas foram as coisinhas Pessoal Agora eu vou colocar Meu celular pra carregar E depois eu volto Com Vocês Vou fazer um cuscuz Meninas Bom dia Aqui É oito da manhã Domingo Aí eu vou fazer aqui um cuscuz Vou colocar um pouco do coltão aqui Colocar uma quantidade Que eu sei que vai Consumir E aí nós vamos colocar Um pouco de açúcar Assim, ó Um pouquinho assim por cima Coloca o sal Assim, ó Agora eu vou mexer Pra misturar o sal O açúcar Vou colocar água É água fria mesmo Só pra Hidratar ele Aí a gente mexe Assim, ó Coloca mais um pouquinho De água E agora a gente Vai deixar ele descansar Aqui por uns dez minutos Pra depois colocar Na cuscuzera Ó Agora vamos esperar aqui Uns dez minutinhos Pra depois a gente colocar É assim que eu faço Você pode deixar ele pronto Na noite anterior Dentro da geladeira também E aí E aí Se inscreva. 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 Eita. E...